A Câmara da Câmara e a Zona Cristina, que temos o jogo, o Permetida de Rio, ou seja Permetida, ou qualquer maneira, cá estamos com o baile do Rio, do Canadá, e com o tema, quer dizer, aqui no Público do Canadá, com o assunto do Mela em Segredo, elementos 11, música e arranjos do grupo, autor do assunto, escritor do Sr. Ramírez de Mouros, que conta ali atrás do termo de salada preta, e pai do Sr. Denise, mestre do assunto, avô do primeiro violão que temos aqui, e gente do ar, quer dizer, somos daqui do, nosso irmão da esquerda, e o resto são sobrinhos e afinal, é tudo família, menos eu, na sua família, sou muito graciosa, e mais um cordão, temos que andar aqui a falar mais chute, porque eu estou mais cargente, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas pronto, foi um anúncio que houve, da parte de todos os dois, a vida é graciosa, e mais a ajuda com a amiga Péry Ivo, e o filme que fiz a hierro, a Sra. Mouros, se queres ouvir, porque estamos aqui juntos neste dia. Como já disse o Sr. Mouros, que é arranjo do grupo, autor e o assunto do Sr. Ramírez de Mouros, e a Sra. Mestra Bernice Rocha. Para todos, boa noite, e... Obrigado. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está nas ruas do meu A H citADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DEMLINE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahaltas A CIDADE NO BRASIL Queríamos servir uma reflexão convinta que nunca afarta, e para que não haja nenhuma confusão, assim dizem os senhores direitores da Santa. Se não perceberem alguma auspadeira, este escondamento não. Só acontece nas viagens para a Terceira, para São Miguel, e se não... O tempo lá está aqui é uma maravilha, e isto é o que eu tenho escrito no meu painel, mas se houver algum vento na ilha, vamos ter que ir atrás em São Miguel. É eu, é eu a maneira de tomar os calções, depois de passar surdos a estupar-te, mas não se assurtem que servemos outra reflexão nos para alguém com um olho de morte. Se não houver alguma senhora ou rapaz, e a comida não esteja à sua maneira, servimos duas rodas de ananás em São Miguel, ananás, por onde chega? Não queremos a reclamação, pois mais no fecheiro não cabe, e nem nos chamem de alargões, porque isto lá já sabe. Atenção! Para a vossa alegria e conforto, vão em uma viagem chamarinha da primeira. Vão-vos iniciar a lancha de seguida para o ator da nossa linda ida de cheiro. Vão-vos a 26 mil pés e não encontramos nenhuma malícia. Na ilha estão baixas e a maré e a temperatura está aqui é uma delícia. Que tenham um ou dois de a dia, é uma olhada em capaz, e fiquemos à espera do dia em que se completamos os depósitos da maré. Agora estamos a ver com os depósitos da maré. E vamos-nos a ver com os depósitos da maré. Isto avião não está lá atrasado. A sacada é sempre a mesma folaria. Uma mulher vem para o aeroporto, ou uma cana, fica de provar, e fica depressada que é à espera dos outros aí. A CIDADE NO BRASIL 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 societies A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Peste o lado da roboa, e lembro que o outro rompava da mão, e diz assim, Acho-te ricos. Fique no portal a vigiar, para ver se aperce a abanço. A veria, já que falaste nesses vezes nunca. Ora, começou a abrir há muito hora, e cá sei que foram imunos, mas eu já me lembro de metade. Deixe, por dois teus pecados, e te coloquei na comisa. Mas, se o autor tivesse chamado de namorotes, cada vez esteja na cadeia. A hora que me toca a guarda de Deus, dá-me perdões-me na nossa. O fúrio do Trio Amadeu, com que vendia peixe com o carroça. Sempre que uma onda passava, a manhãs chaves aos arvigas, quando a cega de oitava, parava, fazia assim, Knock, knock as maninhas. Chegou. A igra de membro de outro namorote. Aquela que adeu-me aos teus. O fúrio do mau casado, que até fazia os pratos aos taus. O fúrio do Trio Amadeu, o cara. O fúrio do Trio Amadeu. A igra de membro de outro namorotes, Eu no comecei, a origem-me aos teus. A igra de membro de outro namorote. A igra de membro, e a mesma coisa que eu achei. Como podia ser muito bem arranjado. Todo o dia a mim. Mas, puedes primeiro a desarmar. Ora, eu era mal bem. Eu ainda não lembro-me dele de gestão, mesmo que isso não tenha a cabeça se não te conduces. Aquele pouco, sempre que me queria lhe dar a mão, desde o dia, até para tuas Brasilexas. Ah, aos troncos, mas tu, tu eras nova, mas não ficavas atrás. Tu, a bons anos, é um patriarca. Ah, não te lembras que eu apanhei para que o rapaz, quero um frio que vai nascer. Ah, nem vou dizer mais, não. Há uns meses é para a boca. E aquele que era o porcimiro, judei de bom, que os pingou todo. Tu sempre comprasas, do atalto do que te fostes capazes. Mas não te lembras do que o Dambi, que teve que a gente corta a razão para o pai. Ei, já chega de discussões. As partes vão ter que fazer isso. Os convidados ali estão e queres para irem comer. Tchau, tchau. 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 Que estive a saudade, de mim é que brilha E com a leitade, com a leitade, com a leitade e o caravinha Mas esse bem não for nada, não é perda Nem digo a roupa da igreja, que sei a culpa Só recebeste de bacalhau comem-me-te uma maravilha Como é que não é mal o momento que se usaremos cá na ilha? Os camarão somos dois pessoas que eu ofereço à concessão Quem come-nos quer o arduo e quem come-nos quer o arduo É o negócio que eu não me lembro da vida. Olha, ele está se forrotei assim. Estão aqui feita, né? Só ele está se católico. Aí, aqui, pode estar de forma. Isso é feito aqui, né? Para a galera para a lei, a gente está de forma. Já fiz isso. Agora, a gente se mostrou de forma azul. Eu não sei mais danoso. Mas pequeno é quem se enrede. Mas dizer-me, eu vou por aqui, onde eu sei. Aproveita o primeiro de dois. É o que eu disse antes do primeiro. Só me dá uma convicção e não é o que ela me veio. Eu ia para a gente para ficar aqui. Olha. Pega o pouco. rolobido. Pega o pouco. Pega o tempo bem. Deixa eu ver tem. Você vai se recomando. Mas assim a manhã está pequena, como é que o desenho está devando? Vá lá, aqui. Tu não esquece lá de cima de uma vez. Isso aqui fazes tudo quanto ao caminho geral. Olha, sou daqui na Graçosa e na Terceira, em casa da Tia Joana. Depois de comer assim desta maneira, podes esquiar daqui uma semana. Ó meu bem, hoje eu vou te dizer para vocês, já que é que eu gostaram na alta, tudo, para cá que eu morro, e tudo na bala. Mas vei, mas vei, flúria, que é passada, por tantos alzares como boa. Ah, vocês, tanta vez que lá me sonho, o mar de pó e o chalinho assado. E depois vim para a escola, para aquelas creencinhas soltas morrouras, eu até considerava umas mel, ou seja, acho que um milhão não tinha paura. Ó mulher, e eu? O que está acontecendo, às vezes, as lindas vão ser claro. O que eu ia estar na Graçosa deste dia que fui até de mar. Coloca-me cinta-se. Tá bom, com muito oportuno, que a mudança é logo a alceia. Acaba, manda-se quem vir para a gente, corte firme, aguardente, mas é que é isso? Ó mulher, se vê, ó mulher, se vê. Não é que dá a boca. Estou pagando cruz, você que não traga a vida. Mas já há muito, depois de virmos a pouco, pode ser aguardente a uma ciega, aos que estamos aqui a tomar a bagoteira. Peço a que haja alegria, que não caralho ninguém nos mante. E agora trazemos boa saúde, aqui a Joana Cortez, João de Grão. Viva a senhora Cortez! E viva a Ilha de Seja! Viva todos vocês! Agora, deixe-me desta maneira! Viva! Ó vocês! Que a vocês seja com a sua vida! E falam-lhe aceitamente! Os meus monstros estão tão desolida com a chegada com a minha senhora! Ó! A CIDADE NO BRASIL Se a cruz vai para a alma, é que nem quebra-te, é que nem quebra-te, é que nem quebra-te, é que nem quebra-te, é que nem quebra-te. Ah João, que voando já tens de jogar dentro? Ah, quem está na garrafa, já está nunca trabalhando. É que, é que foi aquela que se dera que fosse uma aula, que não é, ou firmam as pessoas dentro? Ah mulher, que nem que seja o problema, eu não tenho a minha casa, é que eu fui, eu não vim para aqui fazer fita, agora as desculgadas não iam demorar. Eu não vim para aqui, que dizia, eu não vim a ficar na minha casa, fica feito, porque mora. Ah, eu não quero e que me dá, e disse que antes de novo, ai tu não sabes que terá que dólares para gastar, eu não vim para aqui para Rouradinho. Ah mulher, está bem que sejam os ricos. Oh, não se quer em mim vá. Ok, sim. Oh, sim, sim. Isso é que ali era a casa do nosso povo. Tinha ates anos, nem ates anos, até que me dava muito prazer. Mas já é a forma, entrava ali no front, e por não acusar para ali. Porquê? E na frente de frente do Rio, eu tenho micro-umas para acusar, e o futebol, e o barco do Rio. E aí, João, João, estou com lula de merda, e já me quis mandar dizer, lula de merda. Oxe, todo o que tem somar de nada? Eu gostava de ir a conhecer. Chega-te aqui em Brasília, fora que alguém atacou-se. Esté com o meu franguinho. Não é esta não. Estes micro-ondas para cá sair-se. Estim-me mais chavão-se. A mulher, isso é algum louco que contou-lhe? Ou algum que lhe invadir? Porque isso é direito, e não me invadir? Oh João, ora que nem precises que é a velha com ti. Aquela se fosse para casar com um homem velho, que iam deixar-me casar para aqui. Ou, tu até fostes de barro, a maldito, e de casar-me na casar. Aquela. Estou louca como eu. Não está lá chegando e no hotel se crescendo. Oxe, tu pediste os juizinhos para fora, nessa terra estrangeira. Estou a ver para ser preciso e levá-te ali fora uma vez dele. Olha, olha os juizinhos aí. E olha, desde cá à vida da gente. Estive-se bem o que fazer. Para mim, a juju ficar com o povo. Juju. Olha, quem tem pé, está? Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. Um gol. E ainda de longe desta boca. Sabe o que foi? Que esta é a luta que está no meio do ano, reterou-se de celebrar a vida toda. Jesus. Pois? Dê-me aqui, meu irmão João. Fica-te escritinho para aí. Quando se for para o próximo fim de semana, eu vi um jantarinho que esteja vindo. Embora com os autobus grãs, mas cheio de morindo no futuro. Acho bom. O André agora tem que lhe abraçar. Tup, 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 tup. Tup, tup. Tup, tup, tup. Uantar de lourdes na pararia. Todos sem demorarem. A luta é de lourdes na pararia. Não sei bem. Ai, aquela desventurada que não te sai do casamite, nem o custinho adivinado a aceitar o casamite. Para pegar uma perita, uma vez que o sol já briga, vamos para a massa da serrita e depois vamos dar o caio. Canoíra ao agarro de carvó, que não anda as bolestas para atras, depois vamos sentar no chão à beira da lagoa das partes. Canoíra ao agarro de carvó, que é o caio de carvó, que é o lugar mais bonito e que ainda vai já alhá-los e diga-lhes. Quer dizer, vocês na mesa é de baixo do chão. Não é que não te deixe cá, se o outro é o filho que muda a versão, onde a gente vai, em vez de baixo, não dá lugar. Olha, uma ideia que eu ainda tenho, uma ideia que eu ainda tenho, que o mundo já há dias há bagulho de moço, a gente já devia limpar bem, às termas de fora a parte. Já falamos do assunto, e tenho uma surpresa para ti. Não há queijo nem pesou. O que é? Está aqui com o teu pique, Niu? Isso é, está bem, isso é. Não, não, para falar para mim. Só que se calar. Olha, a gente está a vir a dia à galeria, aquilo com a galeria, nada a mim. O que é? Isso. E aí, aqui de lá, aqui de lá está com uma bananeira e a vem aproveitar e damos uns grupos aí à volta das praias pretas, praias pretas, não, praias pretas aí, à volta das ricas. E para matar. Matar? Não, não. Agora, a gente vai, já se desquisei, e deixamos cantigas, quando a gente vier, a gente vai lhe fazer sair. Aquela grande safada, minha irmã vidatou, vem por aí abaixo, bate-me à porta e diz, olha, eu estou casado. Isto por um tempo me convidou para a boa. Estou viúva, há mais de vinte anos, do trapé de uma estoura usada, que me ajudava-lhes a cantar. Sei que muito bem, sei que custar nada, ter o meu Brasil. Nunca fazia-te o mal, sei que não é tão ruim, é pior ou não tem nenhuma. de데, a um agrega de uma distância para a minha música muito trágica. Ela me veio visitar, e eu ainda não me deixou, não há mais de mim, a gente fez uma e a gente fez uma educação. Não há mais de mim. Não, não há mais de mim, é pior ou não tem nenhuma e nem uma porta. E não, é pior ou não. O que é pior ou não é pior ou não tem nenhuma? O que é pior? O que é pior? O que é pior? Eu aqui só sinto, daquilo para se preparar Porque eu sei que vai ficar tão bem lindo E as leis das pernas vai aguentar Esvagar-se nas penas de pôr Ah, esse leis... Paulo Roque, caso assim nunca foi fixe Acho que o Gui vai bater à porta do amigo mesmo para os dias Olha, minha Juju, para acordar tem que ser dígita E não vai ficar a casa Que a gente estamos aqui de visita com essa esposa na da casa E tem que ser dígita E não vai ficar a casa Eu vou falar E não vai ficar a casa Aí nós vamos acertar Olha, eu vou ir nos os dedos E não vai ficar a casa Cara, o Gui porque eu estou nas uma esposa Eu não comecei Se é uma esposa É, que eu estouattendo Até a minha esposa É a esposa Com os tios servantes vener, o que vos fizer numa hotelagem. E vou-lhe contar tudo, vener-o, porque a lojadinha é feia. Mas pode começar a gostar, não pode ser saudável, velho. Está bem? Volta-me quem está a mexer? Eu falo-lhe um pouco com fuma. Junte-lhe aí com o seu bonitura para despertar-lhes tanto de praia. Foi uma coisa sempre da fundo. Escruta que eu lhe contou. Eles não voltaram, eles não queriam barulho e a gente deu-lhe o meu seu diabo. Desculpa a minha gramática, me deixei com os xiniquios. Às bonas, mas estão todos achando-lhes uma velha cheia de prática, eu só pensei que ela me cheia de fuma. E disse-lhe assim, Ainda assim, estás com fruto? Isto não é um baradão. Aqui, cheguei para aqui. E me deixei-lhe a outra água. Mas, Rona, depois disse, depois disse, Rona, ele foi lá tanto amarrado, mandei-lhe a pinta do movimento, e depois vinha a fuma a dala, e diram-me que foi para o hotel. É uma coisa sem medida. Só parecia deixar solto. Mas depois deixou-lhe a uma partida, e teve a garrafa para toda a roupa. A mulher, a espuma é que se guarde-lhe o esquerdo. A mulher, o que acabas de dizer agora, do que há os vinhos fazinhas, é que não te vás julgar e deixe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E tem mais dúvida. É de cada, educadas há pouco soa. Sabes que as pessoas lá não me engano. Mas o mulher tem vendedor quando meu unissego fica de tipo num parfum. Olha, se eu volto os atragas, volto os atragas, pates tudo, tudo no tipo de ano. Bates-me a porta para o bicho com um rapaz, porque é que não é de ser na caia pintada. Não é que és o quê? Acho que eu não estou a tomar as pié. Não é que és o quê? Olha, adeus-me a filha de meu joão. Desculpa, amor, é do meio. Aquela imisquia tem um jantar de fim de semana, mas pode ter chile de fronco já há daí. Ó minha de vento, adeus-me a que és o meu de vento. Custa-me sempre um pouco ver a nivel. Olha, meus amigos dizem amanhã, um dia não estás a jogo. Olha, escolta, Sra. Juanita, ok? Mas, para ficar com o Renau Black, eu vou, com a minha vovoinha, praticámos para o Canadá. Leio com a minha vovê. Em vez de me deixar bem, vocês têm sido perdidos. E nem fiz o soldado, me convém por vida. E com a limitação, podrexa, a maravilla. Mas, neste tempo, porra, a solta é bem. E se lhe vão acordar e não aceita Tive uma sombra, segui mais no amor Sem canção, muito pedi-nos perdão Não foi a ideia que a gente tinha Mas quem passeia não há de vida As ruas brigam, as mãos não pagadas Para quem não diz, não estão caladas Nosso baileiro na querida verdade É dar caminho, matar-se ao lado O nosso idioma, o seu armado Põe o pernópolis, o bom cuidado E se lhe vai dar o salão da saída E se lhe vai dar o salão da saída E se lhe vai dar o salão da saída E se lhe vai dar o salão da saída Mas se lhe vai dar o salão da saída Tive uma sombra, ainda não aceita E se lhe vai dar o salão da saída E se lhe vai dar o salão da saída Não vamos lá Amar que o Pai Já Deus e Sai Da Roma do ar Da Roma do ar A Deus e 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 a Deus Você foi a campanha de caminho Por isso a judeu a guarda te chamou E levou a presa no jardim Deixaste a tristeza, tristeza Com tanta riqueza Que é o Pernambal Vai aras somente, somente Porque nós desejemos E nós vamos lá E nós vamos lá Deixaste a tristeza O dos de do mundo E nós vamos lá É livre e com muitas amizades A gente tomou e passageia E me passou a viver as saudades De todos os domingos da nossa feira Adeus, ai, carinhos, carinhos Dos vossos carinhos Nós agradecidos Também dos adultos, adultos Honestos e cultos Nós somos castigos Temos um desejo Para puxar o bairro Honra o mundo, honra o mundo E o mundo do que se E o bairro de riqueza O doutor de riqueza O doutor de riqueza O doutor de riqueza A gente tem que ter E o pedra de riqueza E o pedra de riqueza O doutor de riqueza E a graça de Deus veio cantar Parou-nos como o melhor dia no mundo Seria diferente, diferente Toda a nossa gente O primeiro lugar Sofremos também na guerra Ai, é pequena Para todos nos saudar Foi bom vir aqui Nós vamos de ti Amor de verdade Amor de verdade Quando vai chegar Vamos voltar Ai, é nossa saudade Ai, é nossa saudade A Deus que irejo as peixas de Videlho Ai, é mesmo a sua segunda batalha A Deus que a Deus Inibor Amém. 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 é um homem que gostou a compreender de tudo, a decisão pública e graciosa. Aqui está a prova nos três mandatos, que é a Presidenta Câmara de Graciosa. Portanto, ele continua a estudiar a decisão pública e a ajudá-los em tudo aquilo que eles precisam. Portanto, não nasceu a Fazer Foto de Morte, ou seja, a Fazer da Panha, não nasceu a Foto de Morte, a figura de João Petrânio, que é a coletiva eleita, como já disse, gostou de ir para a mente e, pronto, equipadamente muito respeitou-se pelo espetáculo de toda a gente. Agradecemos a agradecer a outra palavra que eu sou dos senhores, que eu sou dos senhores que eu sou dos senhores, que eu sou dos senhores, que eu sou dos senhores. Obrigada. Obrigada. E, portanto, os gracizantes vão para baixo do Presidente Câmara que têm, assim como os novos imigrantes também. E a prestígio, ou, merece, quer dizer, o nosso povo, fala graciosa, assim como os novos imigrantes também. E fazemos tudo para que eu fosse a prestar o senho e que isso me concorra, porque não vai ser fácil agora, que está a me descer. Mas, só que eu peço, de certeza que está a falar também. Eu mostro muito obrigado. Agradecer as amáveis palavras do José, que toda a gente conhece, para dizer, da Luz. Estávamos aqui na praia, conheça-se menos. Pronto, conhecem mais o pai de Deus. O Sualdo Fim, primeiro Presidente do Garciosa Comunitícita, tem feito um trabalho muito interessante na comunidade de Toronto, que eu aqui conheço. também da Sra. Calminha. Calminha, São David Per, Presidente do Adalú, um casal que ultimamente tem vindo cá várias vezes. Portanto, desde que o José, que era o interlocutor, nos disse que havia vontade, nós disponibilizámos uma coisa possível para que este grupo agradecer aos dois de cá, mas, principalmente, também agradecer aos da Terceira, que sentiram este convite, esta vontade vir hoje à Graciosa, nesta sexta de Carnaval, apresentar e trazer também algo das suas raízes, que é essencialmente o Carnaval da Terceira, mas que nós também já tivemos dois bairros, que também se está a começar a ser uma na Graciosa e ainda bem. Mais uma vez agradeço a presença deles. Acho que gostamos. É diferente que os nossos imigrantes, realmente, são grupos que trabalham muito e que tentam manter as nossas tradições, como são do Carnaval, das festas no Júpio e do Sano, até das Touradas, que também precisam do Carnaval. Portanto, um obrigado a eles por se terem deslocado à Graciosa e até um dia, se calhar, nunca sabes que poderão cá voltar. Só até que este jovem, com o Carnaval, é um dos outros. Obrigado. Aplausos